Fala galera, beleza? Eu tô gravando esse vídeo aqui bem rapidinho pra você que ainda não teve resultado com o jogo do Fortuny Tiger, jogo do Tigre, do Tigrim, como muitas pessoas costumam chamar. E eu vou passar aqui pra você a estratégia que tem me feito alavancar muito a minha banca de uns 3 meses pra cá, tá? Confesso pra você que antes eu não tinha resultado porque eu tava fazendo as mesmas coisas que as pessoas que não tem resultado estão fazendo. Então o que eu vou passar aqui pra você é totalmente gratuito, tá? Esse vídeo vale quase que literalmente ouro, que só de você seguir essa estratégia com certeza você vai conseguir forrar muito e aumentar bastante a sua banca, beleza? O que aconteceu foi o seguinte, eu comecei a notar alguns padrões que a maioria das pessoas tem que não tem resultado, tá? E a maioria das pessoas também costumam comprar robô, pegar grupo de sinais no Telegram, no WhatsApp. E eu fiz isso também e eu não tive resultado nenhum, tá? E eu comecei a notar que essas coisas que as pessoas estavam fazendo era o mesmo comportamento que eu tava tendo e eu comecei a mudar. O que eu comecei a fazer? Eu comecei a notar que as plataformas, a maioria delas que são formadas por algoritmo, é um sistema gigantesco ali que faz com que as casas sempre saiam lucrando e a pessoa perdendo. Eu comecei a notar que quanto mais abarrotada tivesse a casa, quanto mais pessoas estivessem ali jogando, ali batendo na mesma tecla, menos resultado tinha porque o algoritmo ele não tava ali mais pagando, ele já tinha virado totalmente pra sugar o dinheiro das pessoas. E eu comecei a fazer alguns testes em algumas casas e algumas eu tinha um resultado mais ou menos, outras eu perdi e eu encontrei uma casa em especial que não tem ninguém olhando pra ela, ninguém mesmo. E é aquele velho ditado, quem chega primeiro ali consegue beber água limpa e foi desde então, de três meses pra cá, que eu tô tendo muito resultado com essa plataforma, principalmente em especial no jogo do Fortune Tiger, tá? É uma plataforma que também paga mais do que o dobro ali na hora que você faz seu primeiro depósito e eu gostei muito dela e essa é a minha estratégia. Inclusive, pra não deixá-la pela metade, eu vou deixar o link aqui na descrição desse vídeo pra você poder fazer o seu cadastro gratuitamente ali na plataforma. Obviamente eu não vou fazer aqui como que faz, tudo certinho, porque o cadastro é muito simples, tá? Você só precisa ser maior de 18 anos de idade pelas políticas aqui do Brasil, obviamente, e também fazer um depósito mínimo ali, senão você não vai conseguir também jogar o jogo do Fortune Tiger, outros jogos ali. Mas o foco aqui desse vídeo é o Fortune Tiger, porque nessa plataforma o algoritmo meio que tá com erro ali no sistema e tá pagando muito, tá? Muito mesmo, porque pra quem é programador, se você que tá vendo esse vídeo é programador, você sabe que todo sistema, por mais seguro que ele seja, tem um ponto de erro, tem um erro que essa plataforma não tá conseguindo identificar, beleza? Então, essa é a estratégia, eu tenho forrado demais, eu alavanquei muito a minha banca, muito mesmo, em pouco tempo. E eu tô passando isso aqui porque eu tenho certeza que você que tá vendo esse vídeo ainda, ainda quer terminar o ano 2023, que é o momento exato que eu tô fazendo esse vídeo aqui, com um pouco mais de dinheiro no bolso, tá? Pouco mais relativamente falando, né? Porque tem gente que consegue escalar bastante. Eu sou uma dessas pessoas que posta resultado aí todos os dias nas minhas redes sociais, beleza? Então, como eu falei pra você, é um vídeo totalmente gratuito, só quero te ajudar. Só compartilha, curte, comenta aqui, quanto que você conseguiu faturar e lembrando, tá? Essa estratégia é realmente valiouro, eu não sei por quanto tempo o YouTube vai deixar esse vídeo no ar, o link da plataforma tá aqui e eu testei diversas. Pensa numa pessoa que passou a madrugada, várias madrugadas testando e somente essa plataforma que tá com erro no sistema do Fortuny Tiger. Fora o bônus, né? Que assim que você faz o cadastro e fizer o seu depósito, você vai multiplicar seu dinheiro ali. Então, é isso, o vídeo é esse, a estratégia é essa, é simples, fugir de onde as pessoas não estão dando resultado foi o que me deu certo pra mim e eu tenho certeza que vai dar certo pra você também. Forte abraço e até mais. Forte abraço e até mais.